Música Acreditamos que acima de qualquer coisa, a construção de uma parceria duradoura e estável, parte como premissa o conhecimento, parte como premissa como confiança. Por isso que nós estamos aqui, com o objetivo de estarmos próximos, entendendo as dores, as oportunidades e principalmente estabelecendo relacionamento. Eu tenho uma longa parceria com a Zurich de muitos anos, ela é muito importante para os meus negócios. Tenho negócios com eles em Minas, através do Rogério Gebim, e do Rio, através da Cristiane. É uma grande seguradora, eu tenho laços fortes com ela e eu tenho certeza que eu estou num ótimo lugar para os meus negócios. Legenda Adriana Zanotto